É como se fosse uma nova, grande navegação. Sim. É como se fosse isso. Ó, aviso de um minuto, hein? É, exatamente, né? A humanidade, ela é movida pela curiosidade, né? Então, as nossas buscas pela Lua, o nosso interesse em Marte faz parte dessa busca pelo novo. E nós sabemos que inovação, tecnologia surge da busca pelo novo, né? Então, chegar em Marte também traz ganhos no nosso dia a dia aqui, novos produtos, novos serviços. Então, assim, está tudo interligado. Estou vendo você falar aqui, Michelle, mas acabou de chegar o aviso de que faltam 30 segundos para o lançamento lá do satélite brasileiro do Amazônia 1, que vai partir de uma base na Índia. Talvez essa seja a contagem, já o comando central aí do lançamento. Opa, agora vai. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. Minus 14 segundos. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. A gente já consegue avaliar? Conseguimos avaliar? Sequência de ignição, decolagem, já liberou a torre de lançamento. Guardemos agora a separação dos boosters auxiliares, os foguetes auxiliares ali. Decolagem normal até o momento. Palmas ali, pessoal batendo palmas, bom sinal, né? Um momento de muita emoção. Impressionante. Aí o Amazônia 1 decolando. É uma velocidade impressionante, né? Sim. Muito. Tudo bem? A gente consegue avaliar? Tudo ok? Tudo ok. Estamos aguardando a separação dos boosters ali. A gente vai conseguir ver assim a separação, Ivan? Consegue? Perfeitamente, visualmente é visível. Isso vai. Nesse momento ele está subindo a mais de 1.050 metros por segundo. 1.050 por segundo? 1.050 metros por segundo. Exatamente. Inédito. Falando em mulher, vou voltar a chamar aqui a minha colega Adriellen, que também está aqui em Brasília. Adriellen, como é que você está aí de casa? Atenção ou não? Estou de olho aqui em cada detalhe também, Paulo Leite. Eu queria perguntar para a Michelle o seguinte, este lançamento com sucesso até agora, coloca o Brasil em que posição, Michelle? Eu falo em paralelo aos países que têm se destacado na corrida espacial, Estados Unidos, Europa, vários da Europa, mas temos aí também o Japão, a China, a Índia. Eu queria saber, então, em que colocação o Brasil fica, em que posição o Brasil fica com um lançamento como esse? Olha, isso melhora bastante a posição do Brasil, não apenas do Brasil, mas o posicionamento das nossas empresas, porque isso demonstra um aumento da maturidade tecnológica dos nossos produtos. E aí eu gostaria de chamar um pouco de atenção, porque o setor espacial tem passado por mudanças muito drásticas nos últimos anos. Então, nós temos aí a entrada de algumas empresas, como SpaceX, como Blue Orange, Rocket Labs, assim. Então, a gente nota uma mudança. A ação governamental, ela diminui um pouco, até porque todos os países, eles não têm orçamento para a grande parte das missões espaciais. E o setor privado, ele vem ganhando força. Por quê? Porque o setor privado viu que dá lucro, você tem perspectiva de gerar lucro no setor espacial. E essa missão, ela é muito importante por isso, porque ela aumenta o histórico de voo das nossas empresas, aumenta a possibilidade delas se engajarem no comércio internacional. Então, é isso, né? É o governo brasileiro auxiliando aí as nossas empresas, promovendo as capacidades da nossa indústria, de modo que elas consigam aí ser competitivas no mercado internacional. Mais do que já são, porque elas já são. Elas só ficaram melhores. Quer completar, Ivana? Não, não. Perfeito. Colocação, nada acrescentaram. Vamos ver se a gente tem mais imagens, né? Lá da Índia, parece que a gente já atingiu... É o momento exato em que a gente atinge ali o set... Estamos muito próximos da separação do nosso acidente. Você viu, a gente viu ali 751,8 quilômetros. Nosso objetivo é chegar em 752 quilômetros. A gente volta a ver imagens aí do centro de comando na Índia, de onde partiu o foguete que tem o satélite brasileiro. 753 agora quilômetros. É o momento? Estamos quase lá. Estamos bem próximos do momento da separação do Amazônia 1. Ele é controlado nesse momento pela central de comando da Índia ou isso funciona automaticamente? Não. Enquanto ele está preso ao foguete, ele não tem... o satélite em si não tem nenhum controle. Ele está na bateria interna. Agora, nós estamos vendo ali a ilustração gráfica acelerando o quarto estágio. Então, após a separação do Amazônia 1, que ele abrir os painéis solares, que é o procedimento inicial, aí sim... Parece que vai ser nesse momento. Pelas minhas fotos aqui, a gente tem 16 minutos. Cortou o motor do quarto estágio. Eu acredito que em menos de um minuto nós teremos a separação do satélite. E aí a gente vai acompanhar aquela animação ali. Exatamente. Silêncio por lá. Não significa que está ruim não, está tudo bem, né? Com certeza. Outras imagens, né? De outros ângulos. Todo mundo aguardando o momento. Altitude nós já temos. Agora é o momento de... Temos a separação do satélite com sucesso. Há imagens acompanhando ao vivo a separação da Amazônia 1 do quarto estágio do foguete. Esse é o Amazônia 1 que a gente vê aí? Esse é o Amazônia 1. No espaço. Aí você vê ele com os painéis solares ainda fechados. Agora ele abre? Agora vamos ver se nós conseguimos acompanhar em tempo real a abertura dos painéis solares. O objetivo agora é abrir os painéis. Exatamente. Esse é o próximo passo. Que é o que fornece energia, né? Para o satélite, né? Exatamente. Agora com essas baterias internas ele consegue funcionar ou ele depende ali? Ele depende dos painéis solares agora. Com essa bateria interna ele não consegue funcionar? Negativo. Bom, a altitude está aí. Bom, a altitude está aí.